A RALIFE completa 20 anos com um misto de felicidade e alegria. Felicidade por contar com a sua preferência. E a alegria de ter você sempre aqui, pertinho de nós. Quando é aniversário, vem ser presente. E na RALIFE, o presente é você quem ganha. Vem esse pregunte infantil, 16 e 90. A animação, 9 e 90. Sábado.com.br, 32 e 90. Na RALIFE, você compra tudo com cartão, chefe ou com o melhor creditário. RALIFE, há 20 anos, sempre mais barato. Entre todos e sobrar.